Quando se ama alguém de verdade Aumenta todo dia a paixão Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Quando eu parti, meu bem Quase morri de emoção Depois de fechar na sua mão Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Saudade assim me faz sofrer Chega a doer e maltratar meu coração Eu não posso mais ficar aqui Vivendo assim meu grande amor na solidão Eu vou partir, não vou ficar Pode esperar por mim na mesma estação Não quero sofrer, não quero chorar Não quero sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer Ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer 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 Ninguém quer sofrer Ninguém quer sofrer Ninguém quer sofrer Obrigado.